Oi gente são todos bem-vindos a mais um vídeo e já começa o vídeo trazendo novidade para quem não sabe minha mãe tá em São Paulo e nesse exato momento eu tô indo lá me encontrar com ela e além de se reencontrar com minha mãe ela vai ver pela primeira vez o carro novo e o dia hoje foi de chuva muito chuva intensas raios relâmpagos marquinhos a graminha chega tá ficando verde de tanto que tá chovendo tá mohando tá nutrindo e o que que acontece minha mãe precisou vir para São Paulo para ela passar uma consulta médica que tá marcado para esse mês só que como todo mundo sabe quando minha mãe vem para cá para São Paulo ela não fica aqui em casa ela gosta de ficar lá na casa da minha tia porque ela tem um monte de gente tem as irmãs tem os irmãos tem um sobrinho e sem contar que para cá eu tô morando meio que para o interior de São Paulo e a minha tia mora muito mais perto de São Paulo São Paulo do que eu então fica muito mais perto dos lugares que eu preciso ir no dia a dia só que minha mãe vem para cá também só que antes de ir tem um presente para você e para você também o presente que o papai tem para vocês ele trouxe lá de ribeirão preto Deus tá bem animado graças a Deus eu sou muito animais nós preparamos ela ai que dó ela tá mancando que a formiga ficou a pata dela esses cachorros aqui é tudo playboyzinho esse aqui a formiga picou ele nem encostava a pasta do eu acho que a gente vai ficar com a terra formiguinha picou a pata da Mega agora tá mancando eita nossa senhora que esses cachorro ficar malucão da cabeça eles adoram a bexiga eita começou a chover nossa do nada nossa do nada do nada puxa e você não pegou o balão maior essa câmera não pode molhar não molhar já era o que que eu não faço para os meus dorminhos nossa tá bem novinho graças a Deus o guarda-chuva do Caíque a primeira tempestade que ele tomou ele quebrou de tão caro que ele foi né Caíque foi trinta e cinco olha um monte de bolas ai não ai não ai tolou tolou o Zé 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 estourando toda quem aprende dirigir aqui não desaprende nunca gente eu aprendi aqui é que essa rua era onde a gente morava eu não venho a entrada dela é ruim tem nada assim ó para o lado ninguém vai te reconhecer é porque eu conheço o povo burrão carro com teto solar é bom cara disso você vai acompanhando a chuvinha que eu vinha caindo assim é bonitinho mas no sol é ruim gente é no sol você tem que fechar né porque se não a quentura no coco bicho tão chegando tão chegando minha mãe tinha gostado muito da Audi né e esse aqui eu não mostrei para ela ainda eu não tenho nem noção do que que ela vai achar desse aqui todo mundo até agora que vê a Audi ver a x1 prefere mil vezes a x1 é graça não descer rola a gente tem que deixar o carro deixa ele aqui virar por causa rodinha para cá olha lá porque se descer pega no muro e não vai embora olha o ladeirão você tá doido ai meu meu Deus o medo de cair aqui e sair rolando cheguei eu já tava aqui tão frango tá mandando mensagem você não respondia eu já comecei um meu Deus cadê meu filho eu já se proteja meu filho tá bonita tá com aparência boa cadê o carro você já viu não não vi eu vi que você tinha postado o vídeo seu pai ligou velho você viu o vídeo do Kaique eu falei assim não não vi não vou ver ele falou que vai vir aqui me ventando não vou ver porque eu quero ver pessoal aí eu vi que você tinha postado o vídeo aí chegou a notificação eu não quero ver que você disse que eu vi eu deixei lá em cima pessoal não vem vamos fazer vamos sair sair eu vou sair para a gente jantar comer alguma coisa jantar não você você tá boa você tá boa eu tô boa colocar a vendinha só não pode ver né é porque aqui na frente é escuro gente por isso que eu não vou deixar ela ver aqui vídeo box agora pode ir embora 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 você tem que me levar não vou acabar me barrando aí não quem viu eu vou te falar nada ele é verde verde bolinhas amarelas tá bom é verde com bolinhas amarelas você sentiu o banco tá aqui ó cuidado com o volante volante e eu vou dirigir maluco é o que o cheirinho de carro novo não é verde não né é verde verde mas que verde verde limão tô sentindo o cheiro de carro novo novo então parece ser novo preparada mano ai vamos obrigado Jesus eu senti esse cheiro aqui sabe quando quando nós pegamos o cobot é lembra quando nós pegamos o cobot veio até no plástico foi naquela época lá ficou senti cheio de carro normal olha só sei que uma coisa que eu tô andando nem balança direito nem eu tô sentindo aqui o carro aqui o banco é de couro a de ver se derramar uma coisa não vai estragar tem teto solar também tem teto solar eu tô vendo aqui tá sentindo ó eu esqueci se eu continuar passando mais a mão aqui daqui a pouco eu já sei que eu vou ficar até quietinho aqui porque ai que de repente eu dou um chute certeiro aqui me ajuda aí né eu falei assim velho que carro que é ele falou não já que você disse que você quer ver só quando quando ele chegar aí eu não vou te falar aí eu falei então tá bom não fala não não fala não ah gente chegamos pode vir minha mãe preparada então preparada já tô quase ficando despreparada pode abrir o olho pode virar que lindo eu não falei que era mais bonito do que o outro filho eu sabia que quando eu entrei eu falei que eu tô sentindo uma sensação diferente diferente mas eu achei que porque eu tava sentindo por dentro e por fora nossa que lindo que lindo parabéns meu filho parabéns que Deus abençoe o enchei de larga é bonitão né meu Deus que a sala tava olhando para o lado de seu dedo era isso aí e aí chora não meu Deus eu fico muito feliz sabe filho eu fico muito feliz porque eu peço pra Deus eu vejo ele ajudando você conseguir realizar isso eu fico feliz demais e eu só tenho a agradecer a Deus sabe muito mais bonito que o outro é isso aqui ó a pessoa que vai aqui vai aqui ela tem lugar para colocar o copinho de refrigerante é bom porque assim a gente não derruba o copo quando sai do celular essa aqui ela tem um botãozinho aqui ó aí você coloca a chave aqui e aperta aqui agora eu quero ver isso aqui que eu senti alguma coisa assim ele falou que é mais bonito que o outro ele meu pai achou esse mais bonito também é onda do céu o carro é muito mais bonito do que o outro esse aqui combinou mais falei dentro do carro que minha mãe também falou que o carro era mais bonito que o outro mas quando eu entrei quando quando vocês me colocaram lá dentro senti assim uma sensação diferente do que eu senti no outro uma coisa assim diferente gente lembra quando eu bati na traseira eu lembro que eu fiquei doida gente eu fiquei louca naquele tempo o vídeo do caique de hoje é de chorar porque ele coloca tem de quando ele bateu meu sonho era ter um carro desse aqui você ainda falou assim meu sonho e eu fiz só estragar um carro eu amava o carro só que por já ter batido em um eu falei não quero aí aconteceu o que aconteceu que a gente acabou realizando o sonho de comprar o carro que a gente sempre sonhou glória a deus feliz por vocês agora eu peço a deus todo dia que deus abençoe a vida de vocês eu choro não é tristeza não é de felicidade mesmo assim de conquista de sonhos realizados agora vamos comer um negocinho vamos né pode ir na frente agora tem que não eu não mulher vai mulher hoje então vamos muito bem nem no outro você abriu a porta para mim tá eu entrei sozinha vai jogar na cara mesmo vou porque tá sendo diferente quando a gente vai em algum lugar para gente lanchar isso é a janta também né que a gente não comeu ainda galera vou finalizando o vídeo hoje por aqui espero muito que vocês tenham gostado do vídeo esse vídeo aqui vai ser um pouco menor do que o de costume acontecer algumas coisas que eu não posso revelar para vocês ainda o que que é porque eu ainda tô planejando não é certeza ainda e ninguém absolutamente ninguém sabe o que que é e aí eu tive que sair muito hoje eu não consegui finalizar o vídeo a tempo esse vídeo aqui vai ter parte 1 e parte 2 então amanhã sai a continuação dele e vocês continuar acompanhando aí tudo que foi acontecendo se você ainda não foi inscrito se inscreve para você não perder o próximo vídeo um beijão no coração de todo mundo até o próximo vídeo tchau